O seu Arnaldo pode até não ser um bom ator, mas desempenha muito bem o seu papel coletando leite que alimenta crianças como a Carolina, que nunca apareceu na TV, mas agora é vista todo dia na escola para orgulho de Dona Giselma, que não é atriz, mas se descobriu uma grande artista e já está aumentando a renda familiar. Todos atuando juntos estão mudando a realidade dos brasileiros. Informe-se sobre as ações de desenvolvimento social e combate a fome e não esqueça, filhos na escola e vacinação em dia. Obrigado.